Todos nós sabemos que no século XXI, os ativos mais valiosos das empresas são intangíveis. Mas será que o conhecimento é da empresa ou das pessoas que trabalham nela? Olá, seja muito bem-vindo para mais um Índigo Jam, nosso bate-papo virtual sobre gestão e liderança para um novo mundo. Eu sou a Camila Pires, fundadora da Rede Índigo, e hoje vou falar sobre um tema que sempre me perguntam em palestras, treinamentos e mentorias de gestão do conhecimento. Afinal, quem é o dono do conhecimento? Bem, o conhecimento é das pessoas e também das empresas, e eu vou explicar. O conhecimento é produzido na mente humana e depende muito da bagagem de cada um. Cada pessoa que assistir a este vídeo aqui, por exemplo, vai absorver o conteúdo de uma forma e vai criar novos conhecimentos a partir do aprendizado que já tinha. Cada um vai ter um insight diferente dependendo do seu desafio atual, da sua formação e das suas experiências anteriores. Imagina o quanto aprendemos diariamente no ambiente de trabalho. Nem sempre é um conhecimento estruturado como num curso, mas o que é aprendido a partir da aplicação prática e da vivência é o que realmente gera o expertise. As competências, tanto técnicas quanto comportamentais, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando você sai de uma empresa, você leva todo o conhecimento que acumulou durante o período em que exerceu a sua função lá. E isso ninguém tira de você. É bem aquela frase atribuída a Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. O aprendizado é seu e você leva com você. Mas a propriedade intelectual do que você produziu enquanto estava na empresa é da empresa. Se o João trabalha como desenvolvedor de software numa empresa de tecnologia, ele vai levar esse know-how para outras empresas. Mas o software que ele desenvolveu é da empresa e ele não pode usar. Em alguns casos, existem contratos com cláusulas de não competição, além das cláusulas de confidencialidade, que são normais. Então, as empresas precisam aproveitar o máximo possível o conhecimento de cada profissional enquanto eles estiverem ali. Por isso, deve ser criado um ambiente favorável ao compartilhamento, a colaboração e a inovação para que sejam criados novos produtos e serviços a partir do capital humano disponível. Você que é líder ou gestor deve sempre estimular a sua equipe a aprender e a compartilhar conhecimento continuamente. Dessa forma, as pessoas se aprimoram como profissionais e levam essa experiência para a vida toda, inclusive você. E a empresa consegue gerar o máximo de valor para o público que atende e, consequentemente, obter melhores resultados. Resumindo o episódio de hoje num tweet, conhecimento valorizado é conhecimento aplicado. E se você quer saber mais sobre gestão do conhecimento, eu convido você a fazer nosso curso online gratuito, Gestão do Conhecimento por Onde Começar. O link com todas as informações está na descrição. Agradeço você por assistir e até a próxima semana. Agradeço você por assistir e até a próxima semana.